O povo de Pernambuco, nós somos 11 povos. Nossa principal característica é uma característica peculiar ao povo do Nordeste. Somos bastante aguerridos e temos como, principalmente, a questão cultural. A questão cultural é muito forte. É o sertão, né? Nós vivemos da agricultura, o alto sertão, seca, tentando manter de todas as formas a sua cultura, porque essa é a nossa identidade, o que ainda diz que somos diferentes. Você olhando visualmente dentro das terras indígenas, principalmente do Nordeste, você vai ter um olhar diferente. Os povos indígenas, principalmente do Nordeste, negavam a sua identidade étnica, né? Por conta das pressões, das perseguições. Quando eu era criança, eu não tinha conhecimento, não tinha ser índio, não. Porque quando chegou, aí nós ficamos tudo achando uma maravilha. Uma maravilha mesmo. É muito bom ser índio. A saúde indígena deve ser pautada de acordo com a organização e com a questão cultural de cada povo. Ela é construída e pensada com a participação dos próprios indígenas. Com essa saúde, assim, voltada mesmo, para chamar o índio, venha para cá, vamos conversar, vamos discutir, vamos ver o que é melhor para você, melhorou muito. E aí Obrigado.